O deputado Marcos Abrão terminou seu mandato de presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia e deu posse ao novo presidente nesta quinta-feira. Abrão falou aos colegas sobre o trabalho desenvolvido em 2016, como os inúmeros debates, e defendeu a redução das desigualdades regionais. Nós tivemos a oportunidade de discutir diversos assuntos relevantes, não só para a Comissão da Amazônia, mas também na questão do desenvolvimento regional de todo o país. Eu tenho certeza que esse trabalho terá continuidade, que nós vamos poder avançar, principalmente diminuindo as desigualdades regionais que existem no nosso país. O que o senhor destacaria assim como principal? Olha, o principal são justamente de mostrar as diferenças que nós temos no nosso país. Um país com dimensões continentais e principalmente desigual. Nós precisamos ter esse entendimento de poder desenvolver o Brasil de forma mais igualitária. E esse é o grande desafio aqui da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia.